Nas ruas, as funcionárias da SEMA distribuem material educativo que alerta sobre o abuso sexual na infância e na adolescência. E elas encontram aliados nessa luta. No mundo que nós vivemos hoje, tudo é possível. Então, com mais conhecimento, melhor. Criança tem que ser respeitada de todas as maneiras. A violência sexual na infância ou na adolescência provoca efeitos para a vida inteira. Uma criança ou uma adolescente explorado sexualmente tem comportamentos que mostram que alguma coisa está errada. Por isso, todos nós precisamos fazer a nossa parte e estar atentos. Observou alguma alteração de comportamento significativa, uma tristeza, isolamento social, uma hipersexualidade? Conversar com a criança e, se necessário, buscar um auxílio profissional para entender o que está acontecendo com essa criança. Se você perceber que tem algo errado, denuncie. Polícia Civil, Ministério Público, os conselheiros tutelares vão agir para poder inibir esses atos. Polícia Civil, Ministério Público, os conselheiros tutelos tutelares. Obrigado.